Vai me salvar aqui rápido, vou morrer. Vem rápido, rápido. Caraca, Jeff, você fala sério. O tempo todo no meu celular, cara, joga em estado de free, free, fire ali, sai desse jogo, cara. Pô, tu não me dá atenção o tempo todo com esse telefone na mão. Se eu tô no futebol, tu reclama. Se eu tô soltando pipa, tu reclama. Mas você não larga esse celular o tempo todo. Ah, o amor de Deus, melhor forma, ótima forma. Pô, fala sério, cara. Tá, já tava com saudade da minha liberdade De sair de noite, só voltar de tarde De não dar satisfação da minha vida Que saudade da putara, então vai Fica de quatro, rebola pro pai Fica de quatro, joga bunda, vá Fica de quatro, joga bunda, vá Ela fica de quatro Vai, fica de quatro, rebola pro pai Fica de quatro, joga bunda, vá Fica de quatro, joga bunda, vá Fica de quatro, joga bunda Ela fica de quatro 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 Já tava com saudade da minha liberdade De sair de noite, só voltar de tarde De não dar satisfação da minha vida Que saudade da putaria, então vai Fica de quatro, rebola pro pai Fica de quatro, joga a bunda, vai Fica de quatro, joga a bunda, vai Ela fica de quatro Vai, fica de quatro, rebola pro pai Fica de quatro, joga a bunda, vai Fica de quatro, joga a bunda, vai Fica de quatro, joga a bunda, vai Fica de quatro, rebola pro pai Fica de quatro, joga a bunda, vai Fica de quatro, joga bunda Fica de quatro, joga bunda